Ok, ok, David de Brasil, mas ele é fã da Ivete Sangale, tá com a calça da Cláudia Leite. Ele é fã de todo mundo, aliás, todo mundo é fã do David de Brasil, né? Aliás, quem gosta muito dele é o Neymar e a Bruna Marquezine. Aliás, ele foi, né, o pivô. O pivô do namoro, da volta do casal. Agora tem mulher melão no samba, na sapucaí. Ela tá durinha e docinha. O público de casa deve ter sentido falta dela. Mulher melão, ela está no carnaval, mas não está na sua grande rio. Notou esse ano, né? Mas eu prestigiei. Na hora que a escola passou, eu não me aguentei, eu fui pra avenida, atravessei até o segundo recuo da bateria com ela. E eu tô super feliz, eu vim de mulhão, sabe? Cada dia eu vi com o tema. O primeiro é o vim de mulher gato, o segundo é o vim de policial. No terceiro eu vi o de oncinha. E hoje eu tô de franqueira mesmo. Hoje eu tô de eu mesma. Vai até o chão. Tcha, 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 tcha. Entra, tcha, 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 tcha. Naquela causa. Você não veio, realmente, aquela história de que você não saiu por causa que você queria vir com pelada, com coco pintado? É verdade? É isso? Eu queria vinte topless, mas aí eu cheguei muito atrasada e não tinha como bolar um destaque pra mim. Aí eu falei, não, não me preocupe, eu vou lá só olhar, porque eu queria vinte topless. Porque ano passado eu fui raia de bateria da... e aí eu fui muito mexida. Então eu falei, tô sentindo falta de fim, livre do jeito que eu gosto, sabe? E aí foi por isso só que você falou, não vou sair na Grande Rio? Sim, mas eu tô na escola, adoro, tô no camarote também. Isso deixou o pessoal da escola, afinal de contas você sai há quanto tempo lá? Ih, faz uns cinco anos. Então, o pessoal não ficou chateado? Não, eu falei pra eles de uma boca, eu ia querer ver o desfile, eu vi, foi incrível. Aí você assistiu no camarote, é isso? Assisti na... na verdade eu tava no camarote e pulei pra pista pra acompanhar. E você beijou ontem na boca ou não? Não, ainda não beijei. Carnaval eu tô trabalhando de repórter, igual você. Amiga, mas depois você tá no camarote, você não curtiu, você não veio... Ah, mas eu só tava paqueirando um bop lá que eu sou louca, mas ele nem sonha, sabe? Por que que ele não sonha? Pode sonhar agora, de repente vai que ele... Não, não fala não, é segredo, de fato. E é coisa aqui? É segredo. Deixa eu mostrar um pouquinho o seu visual de hoje. Olha, 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 essa é a melão, olha só. Hoje ela veio de banqueira e tá arrasando. Amiga, eu vou deixar você trabalhar. E um ótimo carnaval. E vamos ver se hoje a gente pega alguém, né? Último dia. A gente tá com fé em Deus. Fez chave de ouro. E você vai beijar? Ai, talvez. Eu vou escolher o do seletivo. É a RedeTV nos partidos do Carnaval 2017. E aí?